Mamãe, mãe, mãinha, mãezinha. Seria essa uma profissão, um dom ou um presente? Há quem diga que todas as alternativas estão corretas, até porque a lista de possibilidades de uma mãe é na verdade bem extensa. Ah mãe, as atribuições são infinitas para definir a função de quem escolhe, gerar e acolher uma vida que não é a sua. A maternidade é mais que um extinto, é também uma escolha acompanhada por planejamento. E foi assim que aconteceu com a Sara. Eu via o papel da mãe no mundo como alguém muito importante. A minha mãe, ela é do lar, como ela fala, né? Ela não tem uma profissão, a profissão dela é dona de casa. E ela então habiticou de tudo para cuidar de mim e dos meus dois irmãos. Então eu via como uma pessoa que realmente estava ali disposta a se doar e a tentar fazer de tudo para, sei lá, para o filho ser alguém na vida, para o bem-estar do bebê ou da criança. Quando eu pensava em ser mãe, eu sempre pensava, será que eu vou ser tão boa quanto minha mãe foi para mim ou quanto minha mãe é para mim? Será que vai dar certo? Sara é mãe da pequena Amélia de apenas um ano e meio de vida. Ela fez um planejamento financeiro e psicológico para se tornar mãe. Junto com seu esposo, decidiram guardar dinheiro para a chegada de um filho após três a cinco anos de casados. Mas eles decidiram adiantar o processo, já que o planejamento, que incluía tirar a habilitação, comprar um carro e ter uma casa maior para o conforto da criança, foram conquistados antes do tempo planejado. Eu sempre pensava como que eu ia fazer, quantos filhos eu ia ter. E aí quando eu casei, eu e meu esposo, a gente já conversava isso antes mesmo de casar e tudo mais. Quando a gente noivou, a gente já conversava quantos filhos eu queria ter, quantos filhos ele queria ter. E aí quando a gente casou, que a gente passou um tempo guardando dinheiro para o casamento, todo esse planejamento. Depois que a gente casou, a gente falou, beleza, agora vamos nos planejar para quando a gente quer ter um filho. A gente casou no final de 2020 e o planejamento era em que em 2024 eu parasse de tomar o anticoncepcional, essas coisas que eu tomava, para começar o processo, para tentar engravidar. E aí acabou que o carro veio um pouco antes do planejado e a casa também, com mais um quarto, veio um pouco antes e isso adiantou a vinda da Amélia. A gente tinha uma vida saudável, mas eu vou falar que a gente ficou mais metódico por causa do planejamento da Amélia. Junto com a mudança de hábitos, veio também a mudança de cidade. Além disso, Sara buscou ler muitas informações sobre gestação e conversou com outras mães sobre o processo. Mas é claro que só vivenciando é que se entende por completo a maternidade. A gente se deslocou de cidade, então a gente deixou muitos amigos lá, que a gente tinha feito muitos vínculos, mas a gente foi muito calculista, digamos. Então quando a gente colocou no papel e viu, ah, lá a gente vai morar num bairro que vai dar acesso à escola mais fácil, vai dar acesso à igreja, né, porque nós somos adventistas, então é uma coisa muito importante para a gente. Mercado, enfim, a localização, né. Tudo foi pensado, calculado e planejado para a vinda da Amélia. Desde as inúmeras fraldas até os livros que compõem o quarto. A vida dela trouxe um novo significado para o lar da Sara, que é mãe de primeira viagem e calculou tudo para aproveitar esse momento da melhor forma com aquela que atribuiu o papel de mãe. Por mais que você planeje, como eu falei, né, que foi tudo calculado, na hora que acontece, você não consegue medir. Então é muito difícil, é cansativo, mas você escuta isso de toda mãe, mas quando você vira mãe é muito, dá até vontade de chorar. Quando ela olha assim no meu olho e... ou tá sorrindo, a gente... eu vi em pesquisas que quando o bebê tá sorrindo nessa idade, ele não tem reação, tipo, das emoções. Tipo, ah, eu estou sorrindo porque você está fazendo careta pra mim, é sorrindo porque ele está confortável. Então não tem preço pra mim, quando eu olho pra carinha dela e eu vejo ela sorrindo, tipo, nossa, eu tô bem aqui no seu braço, sabe. Ah, eu não consegui fazer nada, não consegui lavar uma louça, não consegui lavar uma roupa. Mas ela sorriu, então é aconchego, é carinho e cuidado, é isso que ela significa pra mim. Pra mim valeu muito a pena se tornar mãe da Amélia. Amém.